Gente, tudo bem? Gente, a receita de hoje vocês vão amar. Eu vou ensinar pra vocês a fazer a farinha de coco. Sim, gente, essa farinha aqui é tão cara no mercado e tão simples, né? Outro dia eu ensinei pra vocês fazer, né, o leite vegetal de coco e sobrou, né, a polpinha do coco. A gente guarda e hoje nós vamos fazer juntos essa farinha maravilhosa. A gente vai precisar de uma frigideira alta, uma panela, tá? O que você tiver aí na sua casa. Aí a gente vai passar pra cá e levar pro fogão e torrar ela, gente, uns 10, 15 minutos. Gente, o segredo dessa farinha, ó, é fogo baixo, tá? O fogo mais baixo possível que tiver aí na sua trempe e mexer, gente, sem parar, tá? É como se você tivesse fazendo, na realidade, é tipo um doce, né, que você não pode parar. Gente, 10 minutos, ó, aqui no fogo e ela ainda não pegou cor e ainda sabor também, não. gente, exatamente, ó, aos 25 minutos, ok? E ela, ó, já ficou morelinha. Deixa eu tirar, porque senão acaba queimando, né, rapote? Ó, tá ótimo. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Hoje, eu espero que vocês tenham gostado, né, de aprender essa farinha. Agora você não precisa mais ficar desesperado, porque seu bolso não vai furar mais quanto a farinha de coco. Você, né, não pode usar a farinha branca e agora você sabe fazer essa farinha maravilhosa. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Conta aí abaixo o que vocês acharam. Obrigada por assistir. Um beijo enorme, fique com Deus e até o próximo vídeo.